L-lalala, l-lalala, l-lalala ... Como o dia Smurf é bom Fico tão Smurf feliz Passo os dias numa, numa, numa ... como é mesmo que se diz Faço os dias numa naiz Sempre vou dizendo, sempre vou vivendo assim Temos isso e muito mais Pra você e pra mim Alô, alô, teste, teste, um, dois, passando debaixo da casinha Alô, teste, debaixo da casinha Passamos bem pela casinha, senhor Seguindo agora, rumo ao portão Pra ver se a gente consegue passar pelo guarda O guarda O guarda vai tentar impedir a nossa passagem Esperamos não precisar usar de força Não, não, não precisaremos usar de força com o guarda O guarda é legal Nós já o hipnotizamos como se ele pensasse que nós é amigo Então vai que vai Ei, Marcão, tá difícil torcer pro nosso time Corinthians, Santos, São Paulo Coitada feia Olha o que que deu o Palmeiras Classificou? Ah, é verdade Os caras pôs no grupo hoje mesmo É E o São Paulo, o São Paulo saiu, né? Não Ah, o São Paulo saiu do, do Saiu da Sul-Americana na Copa do Brasil Até porque ele não tem Copa do Brasil Tem que ganhar, né? Pra pegar o Flamengo Pra morrer só Ah, então continua sem Copa do Brasil Falou, Marcão Ei, caramba, viu? Passamos pelo guarda Agora estamos rumo à casa do Gore Vamos ver o que conseguimos Ei, o sinal tá vermei O bom que Eu já tá gravando? Já tá gravando? Tá gravando? Tamo de volta Ei, pessoal Tamo de volta aqui Com o programa do T. Oliver Ai, mas vamos Fazer aqui hoje O programa do T. Oliver Ai, não deu certo, hein? Oh, T. Oliver Não deu certo Pra virar aqui Com o negócio, hein? Ah, mas tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Eu sou até um Jurobeba Com o T. Oliver Chamam eu Todo dia De segunda a sexta-feira Das 17 às 18 horas Pra fazer o programa De Sertanismo Né? Tô, somadão 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 Vou pesar Tês com oito Noi 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 E o T. Oliver Tem uma moto Passando do meu lado Deixou da liberdade Pra ela Pra ela Poder passar, né? É certo A primeira vez Que nós passamos Aqui Filmando É O nosso show Não tava bom, sabe? Mas agora O nosso som Já tá um pouco Melhor Já É Nós ainda vamos Conseguindo Firmar Melhor Não sei Se nós vamos Opa A polícia É a polícia Velho Ah, não A ambulância É o Tardos Somu Somu Tem uma moto Aqui atrás De mim Agora Pô Pô Onde Que essa moto Virou Gente Não tem Virada Pra lá Mas tudo Bem Tá Certo Olha o sinal Ficando vermelho Vamos esperar O sinal Ficar vermelho Porque não pode Passar no sinal Vermelho Tem um carro Parado Do nosso lado Daquele lado Ali Donde você Está olhando Aquela casa Tudo Pinchada Que fala É Pinchada Que fala Pinchada Era um posto De gasolina Da Ipiranga Fechou o posto De gasolina Gasolina É tão caro Tão coisa Não sei Como que Consegue Fechar os postos Acho que O pessoal Não abastece O pessoal Que mora Para cá Toda onda De bicicleta Aí Complica Para o dono Do posto De gasolina Mas falando Sério Para vocês Aqui agora Quando tem um carro Aqui atrás Acho que está sossegado Ali na frente Tem um radar Olha o ônibus Um filhotinho De ônibus Os ônibus Pequenos É tudo filhotinho Olha a caminhonete Do DR Eita Olha a coisa Acho que pegou Para arriba Já passou Um Samuel Acorda Passando outra Ambulância Vamos passar devagar No radar E a gente De vez em quando Aqui ficam As mulheres Descascadas Mas não é bem As mulheres Ficam As pessoas Descascadas Só esse pessoal Mesmo Que tem coragem De ficar pelado Com o frio Desse Num lugar Desse Viu Isso Num povo Pelado Mas Está certo Tem que Exibir O material Para ver Se o pessoal Vai querer Comprar Vai querer Aceitar Se não Ficou Vermelha De lado Mas aqui Ainda está Vermelho Inverta Inverta Língua Agora nós Vai Então Gente Agora Jorobé Você manda Um abraço Para o pessoal Para você Lembrar os nomes Lá no vídeo Está certo? Está certo Está certo Está certo Eu não estou aqui Hoje Com meu amigo Dragão Dragão Que ajuda Lá no programa Do tele Ele ajuda Eu posso mudar De faixa Pode Pode Está certo Está certo Está certo Eu quero Mandar um alô Para quem? Para a menina Do cabelo crespo Ela ficou sumida Do youtube Certo? Ela estava Com coisa Sabe quando o sangue Da gente Fica meio ralo Ela estava Desse jeito Nem minha Que fala Nem minha Olha a esquina Das quatro Oh meu Deus do céu Viu Ai De acho Vocês viram que ele não deu seta E eu não sabia Que ele ia vir Ai eu vim 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 Ó o sinal Ficou vermelho Para nós Não pode acelerar Senão a moto morre Que que é aqui? Aqui é o escritório regional Do capitão Augusto É deputado Ele Gente importante Deputado é gente importante E como eu estava dizendo Mandar um abraço especial Para a menina Do cabelo crespo Mandar um abraço especial Para Michele Ponce Que é a mãe da Sabine Sabida E também da Melody É Melody né É Melody Fala Eu não sei falar inglês Então eu tenho que ficar falando Melody Tá certo Tá certo Melody Querida Também vamos mandar um alô especial Para o lindo Velho boneco Para o filha Dex Oh filha Dex Velho Oh filha Dex Oh menino lá do Portugal É Oh Dargeniar PT Pode ser pessoal Vê os vídeos do Gore Oh menino lá do Portugal Olha a bicicleta Karma Karma bicicleta Que lugar que era para eu passar ali Estava muito buracudo Aí eu tenho que virar para o lado da bicicleta Oh mãe nós vamos passar pelo mesmo lugar de olho do outro dia agora É verdade É verdade É verdade Dá certo Isso Dá certo Para você virar aqui perto da negócio da pizza Da pizzaria É nóis Quando eu estava falando para vocês É nóis mandar uns abraços para o pessoal Arquivar os vídeos do Gore Né Também para o Diogo Pantera Negro Que está meio sumido Não está aparecendo para nós As Como é que fala Gato diabo Oh gato do Campeta Olha o gato passando na frente da moto É o Duan que nós passa em cima dele Nós mata Ele nós cai E pegou nós morrido É meio complicado o negócio Olha para baixo não vem ninguém Se não ainda está firme Agora ficou verde Vai dar tempo de nós passar Acho que está né Olha Acho que dá tempo sim É também mandar um alô especial Eu falei né Doleiro no ferro do boneco Pô alô Pô menino lá do mundo world É como é que é o nome do canal É Grobo Periférico TV World Eu não sou muito bom dos inglês não Mas tá certo É vou convidar vocês para ouvir nós Todo dia Tá certo É todo dia A partir das 5 horas Agora o televisor fala assim Você fala das 17 às 18 Eu não gosto de falar O horário desse jeito Das 17 às 18 horas Não Eu gosto de falar das 5 às 6 Antes da hora da Maria Olha o pingaiado A todo mundo tomando O Henrique tomou um É aí também É o Henrique pingaiado gente É o Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Olha a moto passando Rasgando do nosso lado esquerdo E o carro querendo Opa Espera que nós estamos passando Fih É duas motos aqui Se você bater em nós dois Você tá lascando Entregador 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 Ah não O Henrique fica nesse É daqui Deixa eu ver se tem alguém Cabeludinho pititico Não Não tem não É Henrique não tá aí não Olha uma bandeira do PT Essas bandeiras do PT Me colocam Você vai esperar É esperar aí Fih Tô passando Então gente Ela tá convidando vocês Pra participar do pogrom O programa todo dia De segunda Sexta-feira Às cinco da tarde Antes da hora da Maria Depois da hora da Maria Aí depois da hora da Maria Tem o pogromo do esporte É o esporte O pessoal fala do esporte O esporte é o noroeste Os caras falam do noroeste Torcendo Vamos resolver Fazer com a divisão É pode ser a doida O campeonato Olha outro Outro entregador Esse não tem nada na costa Ai tem Tá tudo Parecendo tartaruga É verdade É verdade Estamos aqui esperando Pra atravessar Tem um formigueiro ali Que não tem nada a ver Com a conversa Mas ele tá querendo Participar do vídeo Vamos ver né Vamos andar um pouquinho Pra frente Não vai dar pra ver Se dá pra passar Ou não dá né Mas o motoqueiro O entregador não foi Então nós não pode ir também né Embora que tem um porém Se ele for Nós também temos que olhar Pra ir Porque ele vai na dele né Aí nós vai na dele Nós toma no nariz Aí complica todo Que eu vou virar aqui Em outro dia Vocês lembram que Outro dia eu falei assim Ai essa rua Tá boa A minha tá ruim Essa daqui é ruim Essa daqui é ruim É a rua ruim É verdade É verdade Então os vocês aí Que não moram Aqui em Bauru né Que quer ouvir o programa Do sertanejo Bebam comigo Com meu querido Dragão Olha o dragão Olha o dragão Será que o dragão Vê os vídeos Teu agora? É verdade Verdade É verdade Talvez ele vê Ah eu quero aproveitar também Eu não sei se eles vai ver o vídeo né Mas eu vou mandar um alô especial Para o Nilce Mourosini Para o Nilce Mourosini Para o Nilce Mourosini Aí sempre tem um quebra-mola Que condição dele Ah tá aqui o merdito Quebra-mola Que faz a gente Balangar em cima da moto É aqui mesmo É aqui mesmo É o Nilce Mourosini O Suno Mourosini Tem o meu arroz E o Daniel Lá no meridota Ele tá sempre Escutando o programa do gore Mas o programa da noite né É eles escutam a noite Olha um cheiro de bolacha Aqui Olha pra baixo Olha pra riba Não vê ninguém Vambora É arroz E o Daniel Lá no meridota Também tem a Morte Ele vindo Lá no Rio Grande do Sul É o gore Ele tem Agora não Hotel Oliveira Ele tem um É como é que fala Ele tem ouvinte interurbano Ele é ouvinte que não tá na cidade Que tá em outra cidade Aí é ouvinte interurbano dele Tá certo Ela mora na cidade de Rio Grande Lá no Rio Grande do Sul A nossa querida Morte Redina Ela escuta o programa da Dakota A Dakota é o periquito Que ela tem A Dakota tem Acho que 80 cachorros 80 não Tô brincando Ela tem uns 15 cachorros A mãe vai gostar de cachorros Assim lá no Caneiro Verdade É o marido dela É o Daniel Mandar um abraço Pro Daniel também E pra todo mundo Lá do Rio Grande do Sul Tá certo E também mandar um abraço Especial A minha mulher A mulher do The Oliver Ela também tá no grupo Lá do The Oliver Do programa Da rádio Tá certo A fupura É a dona Nilza A dona Nilza É a mesma coisada Ela não gosta Que eu gosto de gravar Os vídeos Ela não gosta Que faz nada Mas tá certo Ele grava assim mesmo Da mesma jeito Tá certo É Deixa eu ver Tá fartando alguém Ah tá fartando A Jutelena Também tem a Tina A Tina é irmã da Jutelena É verdade Mas o The Oliver Foi o grupo Ele não participa Do grupo Mas tá certo Ah tem o Gerardo Carvalho É o Gerardo O Gerardo Carvalho Também que tá no grupo E ouve o programa Gerardo Carvalho Ele trabalha Ele é dono De uma empresa Que faz Bacia Faz panela Não Que não tem Panela de prático Só de criança Brincar de casinha E ele tem Uma fábrica Que faz Essas bacias Faz bard Faz esses negócios Faz copo E faz tudo Esse estranho Aí Eu acho que faz Uma casinha De cachorro De prático Casinha de pet É pet Que fala é pet Ah é pet Ah é pet Ah não tem o e O segundo e Não é pet É pet Ah tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Aí eu não falei Por cês Que já ouviu o programa Cês acerta www.87fm.com.br Tá Eu e o dragão Lá todo dia Eu vou de carroça Para a rádia É verdade É verdade É de carroça O meu cavalo Chama baralho É baralho O baralho Vai eu O baralho O dragão O dragão É o DJ nosso É Eu escolhi as músicas Eu falo Você faz E coloca no programa E eu falo As músicas Eu falo os negócios Eu mando os alô E falo os negócios No programa E o dragão Ele também De vez em quando Ele fala no programa Ele só coloca lá Aperta com o botão E solta o madão Olha que vai tocar as músicas Eu falo assim Dragão Aperta o botão E solta o madão Escreta o programa Qualquer hora Quando você vai escutar o programa Você deixa uma mensagem Para nós lá no site Da rádio Tem um lugar lá Que está escrito O recadinho Não, não é recadinho Está escrito O recado Tá certo Aí eu Você vai lá No recado Escreve no recado O que você quer Falar para nós Depois nós libera Lá no site E vê você E manda só O seu madão Mas lembrou Não sei Que lá no pogromo Do sertanejo Que o jurubébo Que é Sama Deus Sama Deus Não adianta Você pedir Música De coisa Está certo Sertanejo Universitário Não, nós não toca É, nós toca Bruno Marrone Nós toca Leandro Leonardo Nós toca Gilberto Gilmar Nós toca Cris De carrego Paraná Nós toca De um carreiro Tô nem que tinoco De coisa Cozinha Essa mulher Tocaciana Mas tem coisa Que você vai pedir Lá Que não vai Poder Tocar Porque Está certo É, nós estamos Deixar o seu like Deu gente Deu gente Deu gente Tocaciana